Muito boa tarde, Fiel Bicolor. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Papão TV Play aqui no YouTube. Hoje a gente bate um papo com o atacante Nicolas, artilheiro do Paissandu desde a temporada passada, com 31 gols ao todo. E aí, Nicolas, como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É sempre um prazer estar falando com vocês. É isso aí. Legal. A gente inicia a entrevista coletiva de hoje com uma pergunta do Lino Machado, da RBA TV. Ele pergunta se a vitória sobre o Londrina, da forma como ocorreu, trouxe mais confiança para o grupo. Foi, sem sombra de dúvidas, uma vitória maiúscula. A maneira que foi, no cenário que teve no final do jogo, um gol importantíssimo, uns 50 minutos de jogo. Isso demonstra que a nossa equipe não desiste nunca. É uma equipe muito competitiva, muito aguerrida. E, sem sombra de dúvidas, além de nos deixar numa situação boa na tabela, nos dá uma motivação maior. Porque a gente vira o turno do quadrangular final com uma vitória. E a gente tem tudo para dar uma sequência boa de resultados aí. Nicolas, outra pergunta do Lino Machado. Ele quer saber se o Londrina será um adversário mais complicado ainda jogando lá no Estádio do Café. Sem sombra de dúvidas. A equipe do Londrina é uma equipe muito competitiva, muito forte. A gente sabe da qualidade deles. É difícil jogar lá em Londrina. A gente sabe disso. Já joguei lá também. Contra, né? Então, sabemos das dificuldades. Mas eu confio muito na minha equipe e sempre falo que confio muito nos meus companheiros para a gente chegar lá na semana que vem, na segunda-feira, e fazer um grande jogo. Eu acho que a gente está preparado. Chegamos muito forte nesse quadrangular final. E a gente está onde devia estar. E temos totais condições de ir lá e fazer um grande jogo. O Júnior Cunha, do portal Roma News, lembra que após o jogo de sábado, o técnico do Londrina falou que você é um atacante de nível espetacular e com condições de atuar na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o Júnior pergunta como é que você encara esse reconhecimento por parte do treinador adversário. Fico muito contente pelo reconhecimento. Isso demonstra que o nosso trabalho, que o meu trabalho, vem sendo bem feito, com a ajuda dos meus companheiros. Eu tenho conseguido fazer minhas partidas em alto nível, fazer meus gols, que isso é muito importante, ajuda demais, contribui demais para a equipe. E eu fico muito feliz por esse reconhecimento, ainda mais do treinador adversário. A gente agradece e espera só melhorar, trabalhar, trabalhar para sempre estar evoluindo e melhorando. Legal. Nicolas, o Maurício Bessa, da Rádio Super Itacayunas, pergunta. Lembra que fizeram alguns memes do seu lance no primeiro gol, na altura que você alcançou. Ele quer saber se você viu alguns, se você achou. Tem um meme que você está acima do mangueirão, outro acima da torre da RBA. Eu recebi muitos mensagens, me marcaram, hoje é muito normal, natural, o pessoal marcar, encaminhar no Instagram, fizeram muitas montagens. Eu até da torre da RBA não sabia. Aí eu perguntei onde fica isso aqui, porque realmente eu não sabia onde ficava. E depois o pessoal me esclareceu, mas é legal, realmente foi um gol, eu acredito que foi um gol muito bonito, pela maneira que foi, pela altura que eu consegui chegar também no momento da finalização. Então, feliz, muito feliz por esse momento, muito feliz por mais dois gols. Então, é só dar sequência no trabalho que as coisas vão acontecendo. Outra pergunta do Maurício Bessa, ele quer saber se dá para contar o segredo desse treinamento específico, para você subir, saltar tão alto. Não, isso não é à toa. Não é, a gente não faz isso na sorte, isso é fruto de um trabalho, que eu venho fazendo há um bom tempo. até os meus treinadores, quem cuida mais dessa parte de finalização, que é, no caso hoje, o Basílio. Eu incomodo bastante por sempre estar fazendo no final dos treinos, e às vezes eu até faço demais, conto com a ajuda dos meus companheiros, dos nossos goleiros, do Austrália, preparador de goleiro, que ajuda bastante também. Então, a gente treina semanalmente, quase todos os dias. Então, isso é fruto de um trabalho de longo tempo já. Não é à toa que eu faço tantos, muitos gols de cabeça. Então, eu tento sempre estar melhorando, sempre estar trabalhando para aperfeiçoar cada dia mais esse fundamento. Nicolas Utloma West, do Jornal Diário do Pará, pergunta se depois de tudo o que o Paissão do Passou na Série C, esse jogo de volta com Londrina tem um ar de decisão, já que o vencedor ficará numa boa situação para buscar o acesso? São seis decisões nesse quadrangular final. A gente já teve três, e o próximo, que é contra o Londrina, será mais uma. Tem um ar de decisão sem sombra de dúvida. É um jogo importantíssimo, um jogo que define muitas coisas na competição. Então, a gente está indo preparado para isso, para uma verdadeira decisão, porque eu tenho certeza que eles estão com esse espírito, e a nossa equipe, mais do que nunca, está muito focada, está muito preparada para esse tipo de jogo e para essa situação no campeonato. Desde o ano passado, você vem tendo marcas pessoais muito boas, mas em 2019, os títulos e o acesso não vieram. Esse ano, os números são até melhores, e já tem a conquista do título do Parazão. Mas o acesso passou a ser também uma obsessão pessoal? É o meu sonho, individual, um sonho particular, porque o ano passado ficou muito perto, tanto o título da Copa Verde quanto o acesso. É algo que ficou para trás, mas isso nos molda, nos deixa a gente calejado, nos ensina, nos dá experiência, e para que a gente possa usar nessas situações novas que a gente encontra. Então, eu quero demais, não escondo de ninguém, busco muito, trabalho muito para isso, tenho me concentrado, me preparado muito para esses momentos finais, porque eu sabia que o nível competitivo aumentaria e eu precisaria estar preparado. Então, eu trabalho muito e estou treinando muito, me concentrando muito para esses jogos finais, para eu conquistar o que realmente eu quero. Não escondo de ninguém, sempre vou respeitar muito meus adversários, mas eu quero muito conquistar o Copaessandu. A terceira pergunta do Tiloma West, ele quer saber o que vocês vêm conversando no dia a dia desde o início do quadrangular, dessa proximidade da disputa do acesso e a possibilidade de todos ficarem na história do clube. Não, temos a total consciência do momento em que estamos hoje. São assuntos diários que a gente tem, conversas paralelas, tudo para um objetivo só, que é o acesso. A gente vem se motivando, vem ajustando as coisas no dia a dia e o pensamento é um só. O pensamento é fazer bons jogos, buscar os resultados necessários, porque vai ser disputado até o final, vai ser muito equilibrado e eu tenho certeza que o grupo está no caminho certo, na batida certa e todo mundo olhando lá para frente, que é em busca do objetivo final, que é o nosso acesso. A Flávia Araújo, da TV Record, pergunta, o Paes Sedú sofreu a reação do adversário em dois jogos seguidos, no Repá e contra o Londrina. Onde a equipe falhou? Eu acredito que é uma falha coletiva, então a gente não pode dar esse tipo de bobeira, a gente tem que saber o momento de administrar um resultado ou o momento de buscar o resultado, então a gente tem que acertar essas coisas, mas tem muitas coisas positivas também, fizemos vários gols nessas partidas, buscamos o resultado, tanto no primeiro jogo quanto no terceiro jogo também, então a gente valoriza muito isso, porque a nossa equipe é uma equipe muito forte, muito boa tecnicamente e a gente tem que botar em prática nesse tipo de situação também. Mais uma pergunta da Flávia, o Paes Sedú vai enfrentar o mesmo Londrina, só que agora fora de casa, o que muda no comportamento do time? Eu acho que o pensamento é um só, de fazer um bom jogo, de buscar um resultado positivo, independentemente de se for fora ou em casa, sabemos que o mando de campo, muitas vezes, ele é importante para a equipe, mas a gente jogando fora de casa, já tivemos resultados positivos fora de casa, então a gente está indo totalmente preparado para lá, sabemos, mais uma vez, sabemos a força do adversário, respeito muito o adversário, mas a gente é uma equipe muito competente, somos o Paes Sedú, e a gente precisa ir lá e fazer um grande jogo. Para a gente finalizar a entrevista coletiva de hoje, Nicolas, a última pergunta também da Flávia Araújo, como é que o Nicolas está encarando essa artilharia, ultrapassando o atacante Bergson, que inclusive é gaúcho, como você também, e ficando atrás só do Pikachu, nos últimos anos, que é criada a base do clube? Legal, isso é, como eu falei anteriormente, é fruto do trabalho, contribuição dos meus companheiros, dos profissionais que estão aqui, que já passaram por aqui, trabalhando também, então eu devo a cada um deles, os meus números, eu trabalho muito para buscar, mas eu também reconheço que muitas pessoas contribuem para isso, então eu espero estar melhorando, cada jogo, cada dia, minhas marcas pessoais, porque quem ganha realmente é o Paes Sedú, quem ganha é o Paes Sedú, por causa dos nossos objetivos, onde a gente quer chegar, e é isso que importa.